O Senhor sabia que um dia falha minha O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria Com o medo, minha gentilidade Mas ressortiu, Ele me escolheu Mas ressortiu, Ele me escolheu Ele agora é feliz e tudo é feliz E somente Ele não falhará Aleluia, o Senhor sabia que um dia falharia O Senhor sabia, eu sabia que um dia a coragem me faltaria Com o medo, minha gentilidade Mas mesmo assim, Ele te escolheu Mas mesmo assim, Ele te escolheu O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria Com o medo, minha gentilidade Mas mesmo assim, Ele te escolheu Mas mesmo assim, Ele te escolheu Porque amor é feliz e tudo é pra eu E somente Ele não falhar Eu não aviso as vezes Eu não tinha o que ver Tanto me repetir E vou te agradecer E doma a vez Eu não aviso as vezes Eu não aviso as vezes Eu não aviso as vezes É medo, minha gentilidade Eu não aviso as vezes Eu não things Eu não aviso as vezes Eu não aviso?!" E somente ele não falan Eu quero arrep Team Como eu comecei Lobi meu sangue Eu quero arrep team Eu quero arrep conferir Eu quero arrepFlow Minha escola são para ela.